E aí O gravar cheio de lixando Ó pessoal é aqui que lixa Você coloca aqui e vai lixando Tanto o braço mas tem que lixar Aqui estão sendo feito pelo centro de qualidade E aí o tamanho do livro e aí e aí e aí é é é é é é e e e é 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 Obrigado.